Doutor Storm, nós lhe demos seis anos e milhões de dólares e o senhor não nos deu nada. O que há de diferente agora? Reed Richards. Ele sabe as respostas de perguntas que ainda nem pensávamos em fazer. Essa é a nossa chance de aprender mais sobre nosso planeta e talvez salvá-lo. Quero que conheça minha filha, Sue. Quer ser famoso? Só quero que o meu trabalho faça a diferença. Johnny, Reed, esse cara não aceita bem ordens. É, principalmente de gente que diz que não aceita o bem ordens. Não deixe esses nerds encherem seu saco, tá? Se encherem, já sei quem chamar. Os músculos. Eu admito, é divertido ter você aqui. Sério? Não. O que vocês criaram aqui é incrível. Tem certeza que estão em forma para fazer isso? Tenho. Estamos bem. Inventaram a viagem interdimensional. Incrível. Reed! Eu só quero saber onde estão meus filhos. Os quatro sobreviveram. Cada um apresenta uma condição física única. Só quero consertar meus amigos. Não dá para consertar isso. Devíamos usar esses poderes para ajudar as pessoas. Você abriu uma porta que não sabe como fechar. Você não tem a menor noção do que vai acontecer. O que vai acontecer? Destino. Se vocês querem detê-lo, vão ter que fazer o melhor que puderem. Quarteto Fantástico. Quanto tempo para ele entrar? Dois minutos. Talvez um pouco menos. Breve nos cinemas. Descubrimes.